Música Foi a vez do sertão de Pernambuco receber os painéis do projeto Campo Futuro. Pecuaristas de leite, técnicos e comerciantes de casas agropecuárias participaram do levantamento dos custos de produção. As cidades visitadas foram Garanhuns, Arco Verde e Bodocó. Para detalhar como foram as atividades por lá, está aqui com a gente no estúdio o assessor técnico da CNA, Thiago Rodrigues. Muito bom dia, Thiago. Bom dia, Lara. Bom dia a todos. Quando a gente fala em sertão, logo pensamos em seca. Este realmente é um complicador por lá? Foi um cenário preocupante que a gente detectou lá, Lara. O pessoal teve uma seca muito forte em 2011 para 2012. Não choveu o que eles esperavam e vem dos anos de 2012 para cá, e vem sofrendo com isso também. As chuvas não estão mais irregulares. Então o pessoal tem sofrido em alguns lugares. A gente detectou até que o produtor teve que comprar água. Então esse, pelo que a gente analisou lá, foi um dos entraves da produção lá no Pernambuco. Agora, as cidades visitadas eram parecidas nessa questão do clima? É, Garanhuns um pouco diferente, porque ele está um pouco na região serrana. Lá, então, chove um pouco melhor. Então a gente vê, pelo tipo de vetação, logo quando a gente chega aqui, que tem essa característica. Mas quando a gente caminha um pouco mais para o sertão, que foi o caso de Bodocó, a gente vê que é bem seco. Então os produtores sofreram demais com essa questão da seca lá. Lara, Thiago. A produção de leite nas três cidades apresentou números parecidos? Isso. A gente, a dinâmica dos painéis do Campo Futuro é detectar a propriedade típica da região. Então a gente visitou as três cidades e dessas três cidades a gente levantou que as três produzem em torno de 70 a 100 litros como propriedade modal. Ou aquela propriedade que mais se encontra na região, que mais representa o volume de leite produzido no estado de Pernambuco. Agora, e a genética dos animais da região? Vocês encontraram animais de boa qualidade? Isso foi uma surpresa positiva, Lara. A gente teve na região algumas, durante alguns deslocamentos, vendo algumas propriedades, então a gente detectou lá uma genética até diferenciada para a região. Tinha um gado, um perfil girolando bem produtivo, então a gente vê que o limitante ali não seria genética. É claro que o pessoal está sempre buscando melhorar a eficiência genética dos animais lá, mas hoje eles já estão bem à frente do que a gente imaginava que estariam. E o custo de produção estava dentro do esperado? Isso, não fugiu muito do que a gente detecta em custo de produção nos outros estados também. O produtor, em média, nessas três cidades, ele está com uma margem bruta positiva, ou seja, ele está pagando o desembolso dele da atividade, os gastos dele mensais ele está conseguindo pagar, mas a hora que a gente começa a analisar margem líquida e lucratividade, o produtor está derrapando. Então é onde que a gente viu que, apesar de não ter tanta coisa empatada na atividade, o custo, quando a gente precifica o custo do produtor, ou seja, o prolabore dele, ele já impacta um pouco diferente no custo de produção, que dá uma margem líquida, na maioria das vezes, negativa. Ok, muito obrigado. O assessor técnico da CNA, Tiago Rodrigues. Ok, muito obrigado. Obrigado.